Olá pessoal, esse aqui é o Hamilton Beach, um liquidificador mini, excelente para o dia a dia, para a gente dar um café reforçado de manhã, ou para a sua rotina diária de fazer uma vitamina, enfim, é uma ótima opção aí, porque é prática, pequena, fácil de lavar, fácil de usar e para só a finalidade que é liquidificar, funciona muito bem, eu tenho esse aqui há mais de dois anos, acho que uns três anos já esse liquidificador, nunca me deixou na mão, nunca precisei mandar para assistência técnica, eu paguei aí por volta de 100 reais, 120 reais, hoje você encontra a partir de 70 reais no mercado, se eu encontrar um bom preço eu vou colocar abaixo do vídeo aí, é o primeiro link da descrição, e esse aqui é uma boa opção aí para quem gosta de praticidade e que gosta de equipar de boa qualidade, tá? É um excelente, na minha opinião, um excelente custo-benefício, então eu utilizo ele todos os dias pela manhã, para fazer minhas vitaminas, minhas panquecas às vezes também, e que precisa bater a panqueca na água e tal, isso aqui eu faço super rápido, né? E com pouco esforço, e esse aqui é para bater minha aveia com leite e tal, é super eficiente, né? Então aqui eu vou fazer na água a aveia, só para vocês verem como fica bem processado, olha só, tem uma base, são três peças, tá? Uma base, essa daqui é 110, mas tem a opção 220 também, tomada padrão, tá? De dois pinos, você não encontra com três pinos, é só dois pinos, é um produto importado, né? mas tem aí na Americanas, tem nos grandes magazines aí na internet, então, Remoto Beach, aqui tem a bobina, né? Aqui é o botãozinho de ligar, ele tá travado porque não tá com o copo sobre, quando tá com o copo ele destrava e você consegue apertar, ó, Remoto Beach é super bonito também, né? O copo, esse copo é de, acho que 750 ml, aqui a marcação vai até 400 ml, mas é um copo bem grande, tá? O ideal é deixar até 400 ml, né? Porque pra não transbordar, pra não passar o limite, já deixei cair, mas nunca precisou trocar o copo, tá? Porque é super resistente, caiu aqui de uma altura mais ou menos de um metro e meio, mais ou menos e só lascou um pouquinho, tá? E... mas não perdeu, não tá vazando nada, tá excelente ainda ele trava, pra você não ficar com o copo solto em cima do motor e... aqui tem as lâminas, olha só são quatro lâminas, são duas lâminas, uma sobre a outra, mas com direções diferentes pra processar melhor aqui, essas... essas... essas vazões aqui, essa... eu não sei qual o nome que dá isso isso aqui em todo liquidificador tem, pra que quando você tá girando o líquido dentro, ele saia de uma única direção e vá pro meio, pra... é... ser triturado, né? Então você vai encontrar esses... esses riscos aqui, essas ondulações internas pra justamente quando o líquido bater, ele tá indo numa direção só, ele bate e vai pro meio porque é bem interessante, eu descobri faz pouco tempo, é... porque tem essas... essas imperfeições dentro, né? pra ir pro meio, pro meio líquido e... ajudar no processamento e aqui tem a outra peça que é a tampa, tá? ela tem essa... esse bico aqui, onde você pode... é... tomar direto o produto sem precisar transferir pro copo então você tem essa... tampinha aqui de fácil utilização, tá? quando você tá liquidificando, tem que deixar fechado, lógico e ainda tem esse bico aqui, além de você poder beber aqui... eu bebo aqui, né? não sei se é essa... a proposta mas... é... você pode também abrir aqui e servir se você tá fazendo uma vitamina pra mais de alguém... pra mais de uma pessoa, né? então é uma boa ideia também, né? e... a tampa, né? que veda muito bem e é flexível uma tampa bem flexível, muito boa como eu disse... é... tem a versão 110 e 220 volts, tá? então vamos lá, vamos ligar aqui beleza aqui eu não... eu não tenho o costume de fazer com a... é... água com aveia eu faço com leite a não ser que tenha outros... é... ingredientes então... eu vou fazer agora só pra mostrar pra vocês fica mais fácil de ver como a aveia é bem processada, tá? então o copo aqui eu ponho, ó... ele não encaixou só pode... ele só vai girar quando você encaixar muito bem olha só aí eu vou girar aqui travei muito bom mesmo certo? vou botar... é... 200 ml de água legal e... a aveia a aveia é muito bom, não sei se vocês sabem, né? ela... ajuda muito... é... além de ser rico em fibras, claro ela ajuda muito no... é uma excelente fonte de carboidrato e também ajuda muito a sua... é... na sua microbiota que a microbiota é a sua fonte intestinal sem a... sem as fibras alimentares a sua microbiota não funciona muito bem você não consegue fazer aquele... é... um bolo fecal e... consequentemente a saúde do seu intestino não vai andar tão bem então é muito importante a aveia tem vários estudos comprovando aí a sua... a sua eficiência aí no nosso... no nosso intestino e é muito boa, tá? então olha, coloquei a aveia como vocês podem ver tá travado tá? essa aqui é 110 tá fechado aqui também em cima, ó tá bem fechado vamos lá pra você fazer o motor girar, né? a lâmina girar você vai precisar deixar o dedo aqui, ó não é só ligar e desligar você tem que deixar aqui, ó isso aí também ajuda na segurança ó, eu já bati ó, bati um pouquinho já, ó olha só como tá já processou praticamente processou não é barulhento como vocês podem ver não é aquele barulho... é... altíssimo do liquidificador é... então assim é um produto de excelente qualidade na minha opinião eu tenho há três anos isso aqui é muito tempo e olha só como tá ainda em ótimas condições e eu uso todos os dias claro que teve épocas em que eu não usava tanto mas faz um bom tempo que eu uso todos os dias é muito fácil de usar né? é o Hamilton Hamilton Beach é um produto de excelente qualidade, tá? o preço dele é excelente é entre 70 e 90 reais é... vou encontrar um bom link vou deixar aqui embaixo na primeira descrição do vídeo com um bom preço, tá? encontrei já na Americanas no Submarino no Shoptime então... não é fácil não é difícil de encontrar e... vale muito a pena beleza? Hamilton Beach tem... outras cores no seu preto, tá? tem a cor vermelha, se não me engano e... não sei se tem... além de preto e vermelho tem outra cor, tá? mas... é isso aí beleza? vou terminar de fazer meu shake aqui tomar meu café da manhã sobrou alguma dúvida ou tem algum item para sugerir para nós podermos analisar deixa um comentário embaixo do vídeo aí e também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir se você tiver interesse também tem muitos vídeos bacanas aqui no canal dá uma olhada aí se inscreve e dá um like a gente se vê na próxima e aí